Música Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Hoje nós vamos falar de trânsito. Não esse trânsito infernal que atormenta a vida do paulistano, como acabou de acontecer comigo agora. Mas o trânsito sobre trilhos, o transporte sobre trilhos, o metrô de São Paulo. O metrô que eu conheci, que era um meio de transporte excelente, hoje virou uma lata de sardinha. As pessoas são humilhadas nos horários de pico, contrariando todas as normas técnicas de segurança, de número de passageiros por metro quadrado. A empresa tem uma terceirização brutal no quadro de funcionários. Houve dois descarrilamentos recentes, se houve mais, depois os meninos me corrijam. E para acabar de piorar, ainda agora, o propinoduto que a própria Cimes denunciou a formação de cartel. E como disse ontem o executivo, o manager da Cimes na Folha de São Paulo, cartel é crime. Então, esses assuntos nós vamos tratar aqui hoje, assim, com a... Esse eu trato de forma menos irritada, quando você atrasa no trânsito, você fica irritado. Com os dirigentes do metrô, com quem? Com o Ciro Moraes, que é diretor de comunicação e imprensa dos sindicatos metroviários de São Paulo, sempre muito gentil e solícito em nos atender aqui no Câmara Aberta Sindical. E também com o Paulo Pazin, que preside a Federação Nacional dos Metroviários. A federação é nacional. Nós vamos ter depois na linha o presidente da CTB, o Wagner Gomes, que vai aqui falar um pouco com a gente sobre o terceiro congresso da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Depois temos as externas, aquilo de sempre é uma reportagem que a gente sempre mostra aqui no Câmara Aberta Sindical. Paulo Pazin, eu ando raramente de metrô, porque eu moro do lado do meu trabalho. Mas de vez em quando eu pego metrô. Funcionárias da agência sindical, uma vem de Itaquera, outra vem de São Mateus e a outra vem de Diadema. É um sofrimento, é desumano o jeito com que o paulistano, o povo aqui da região metropolitana, é obrigado a andar no metrô. Eu te pergunto, por que o metrô de São Paulo chegou a esse grau de saturação? Ele chegou a esse grau de saturação em primeiro lugar porque não ampliou a rede como deveria nesses anos todos. Em segundo lugar, teve opções, tiveram opções erradas por parte do governo. Que opções? Por exemplo, no lugar de ampliar a rede, ele tentou modernizar os trens e implantar um sistema que ele disse que colocaria mais trens para circular. Ele fez esse contrato em 2008 para término em 2011. Até agora, nenhum, esse sistema não está operando e inclusive os trens reformados estão sendo denunciados agora, como também fazendo parte desse esquema todo do cartel que a Simens denunciou. Eu quero crer que ao mudar esse sistema, ao propor um sistema novo e comprar trens novos, o Estado despendeu o dinheiro, gastou. E esse dinheiro se utilizado não obteve o resultado. Então o gestor público, ele começa a obra, não termina e como é que fica? Então, mas sabe o que é o estranho disso? O trem novo, no lugar de comprar trem novo, ele reformou o trem. E o custo da reforma, inclusive está sendo denunciado, saiu praticamente o mesmo valor de um trem novo. Só que a qualidade, evidentemente, não é a mesma de um trem novo. Tanto é assim que um dos trens que descarrilhou recentemente, o K07, é um trem reformado. E pela primeira vez, pelo menos desde que eu estou no metrô, o Ciro também tem o mesmo tempo que eu, nós tivemos problema de truque do trem que travou e teve um descarrilhamento. E por sorte, nós não tivemos vítimas fatais dentro do sistema metroviário. Ciro Moraes, diretor de comunicação do Sindicato dos Metroviários São Paulo. Vamos falar de coisa boa, que foi um acordo coletivo que vocês fizeram, que foi um belo acordo. Nós até divulgamos lá na agência sindical e eu comentei aqui. Conte aqui para os nossos telespectadores o que foi este acordo e o que os metroviários conseguiram por meio da negociação. Nós tivemos uma boa campanha salarial, tivemos um aumento real, mas ainda permanecemos com o quadro defasado e essa falta de planejamento do governo na expansão do sistema, alternativas erradas que o governo do estado e não honestas tem tomado em relação aos transportes públicos, tentando comprar um sistema CBTC que não funcionou, era para ter sido entregue há dois anos, que era para aumentar a capacidade das linhas de colocar trens nas linhas, para tentar diminuir o sufoco da população que passa diariamente dos metrôs. E, além de tudo, a corrupção no sistema. A campanha salarial foi boa, porém, nós continuamos, permanecemos com o quadro hiperdefasado, como você bem lembrou, o aumento da terceirização no metrô. O sistema de pregões implantado pelo governo do estado mais serviu para beneficiar quem opera subretiçamentos, opera debaixo dos panos na compra, na contratação de equipamentos. Um dos últimos treinos, o último trem que nós compramos, a frota H-CAF, já está se deteriorando, tem o trem, o H-56, no par de Jabaquara, que está precisando trocar o piso, que o piso já está afundando, não tem condições de segurança. E, na falta de reposição de peças, o H é daquele escândalo que o Serra, quando o governador exigiu que se comprasse os trens da CAF, ao invés de ampliar o sistema, que a Cimes acabou denunciando. Eles estão canibalizando já o trem mais recente que compraram para a CPTM e para o metrô, que são os trens da CAF, devido à falta de peças e o sistema dele também não tem o ATC, que funciona nas linhas normais, é o CBTC, que a Alston não conseguiu implantar no metrô, apesar de custar mais de um bilhão de reais. E, infelizmente, a população sofre as consequências, os trabalhadores metroviários sofrem as consequências, eles aumentam a jornada dos trabalhadores metroviários, os trabalhadores metroviários têm que fazer um excesso número de horas extras para atender a população, tudo em decorrência da negligência, da má condução de décadas do governo do Estado no transporte público da população. Agora, Ciro, eu não quero deixar de discutir transporte coletivo, mas nós aqui discutimos sob outra ótica, que é a ótica dos trabalhadores. O sindicato fechou o acordo coletivo, o acordo coletivo tem um aumento real, ele tem um aumento no piso, ele tem um aumento em benefício. O que vocês efetivamente fecharam no acordo coletivo? Quanto foi o 8% de reajuste e aumento real? Nós tivemos reajuste de 13% no valor do VR, que é o vale-refeição. Nós tivemos a possibilidade de abrir discussão sobre equiparação salarial, que também é uma questão importante dentro do metro. 2.200 trabalhadores, né? Tem cerca de 2.200. Na campanha do ano passado, nas últimas campanhas, a gente equiparou cerca de 1.500 pessoas. Mas ainda tem muitos companheiros que ainda não estão com o salário equiparado. Agora, você acredita que nesse período de um ano, daqui para um ano, esses 2.200 terão equiparação salarial? Está previsto na convenção coletiva? Está previsto o seguinte, nós vamos apresentar uma lista por metrô dessas 2.200. Já apresentamos. Já apresentamos. E o metrô, e cada um dele tem seu paradigma, com quem é que vai equiparar, e nós acreditamos que vai ser equiparado sim. Até porque, se não for, a categoria está mobilizada. Nós saímos da campanha salarial, a pessoa saiu bastante animada para seguir cobrar todos os pontos da pauta da campanha salarial. E no Vale Refeição, vocês obtiveram 13%. Na verdade, é o seguinte, se utilizou um índice maior, porque naquele período, na alimentação... Tinha dado um pico. Exatamente. De inflação. Isso. E a gente conseguiu... Vocês pegaram o pico do tomate. O tomate, você acha que estava um pouquinho mais que isso, né? Não chegou a um tomate, mas algo meio termo entre a inflação e o tomate, vamos chamar assim. Perfeito. Especulam com tudo, até com o tomate. É impressionante. E no acordo coletivo, o que você destacaria mais, assim, de... Porque o acordo coletivo também tem clausas sociais, né? Chamadas clausas sociais. Às vezes, eu conheço acordos coletivos de várias categorias, que têm até, por exemplo, auxílio para o pai ou a mãe que tem um filho excepcional. Ou para um portador de deficiência, ou uma... Assim, para quem queira estudar. Vocês contemplam isso no acordo coletivo também? Contemplamos. Então, o senhor pode completar. Esse ano, nós tivemos um grande avanço no atendimento de pais, de portadores de deficiência no nosso acordo coletivo. Foi para quanto, ou subívio? Eu acho que foi em torno de mil reais que ele tem. É? É. É um valor... Quer dizer, é expressivo, né? É expressivo. Veja, é uma situação... Até a gente discutiu isso muito com a categoria. O número de pessoas é pequeno, mas... Um impacto perigo. É, o impacto... Para um companheiro que tem uma situação dessa, é muito importante que a empresa... E ela acabou atendendo a essa reivindicação. E toda a categoria ajudou na pressão para que a empresa atendesse. É porque o movimento sindical, as pessoas, de um modo geral, não têm uma noção precisa do que é o sindicalismo e se pautam, digamos, por ideias chaves. O sindicalismo faz greve, o sindicalismo agita, o sindicalismo mobiliza. Tudo isso é verdade. Mas também a negociação hoje é um elemento presente na vida do sindicalismo. E uma das coisas que tem propiciado, assim, avanços é essa possibilidade de negociar clausas sociais, né? Muitas categorias que aqui vêm têm... Por exemplo, recentemente veio um sindicato aqui, eu não me lembro qual, e disse o seguinte, olha, no dia da prova o estudante sai mais cedo. Parece uma bobagem para quem está de fora. Mas para o sujeito que vai estudar, que ele tem que pegar aquela tarde, estudar, dar uma atualizada nas matérias e para dar uma aliviada na tensão da prova, etc., é uma coisa importante. Rógico. Bom, tivemos também como cláusula social excepcional esse ano, é uma quota a mais de vale alimentação no mês de dezembro, coisa que nós não tínhamos. Então, é um vale peru, né? Uma cesta de Natal que nós não tínhamos no metrô e esse ano nós conseguimos obter no extertor das negociações ali no TRT já a garantia de que no último dia útil de novembro os companheiros tivessem uma cota a mais. Que bom. Significa que terá condições de ter um Natal melhor, o peru mais recheado, né? Bom, eu queria parar um pouquinho a conversa aqui com o Paulo Pazin, presidente da Federação Nacional dos Metroviários e com o Ciro Moraes, diretor de comunicação e imprensa e sindicatos do Metroviário de São Paulo. E, aliás, para falar em comunicação, mando um abraço para o Rogério Malakias, meu amigo que a gente fala por telefone faz tempo que eu não vejo. E agora temos uma sessão na linha. Eu queria chamar, então, a vinheta do na linha para a gente falar com o dirigente sindical e dar sequência aqui ao Câmara Aberta Sindical. Muito bem, estamos na linha com o Wagner Gomes, presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que realiza por esses dias seu décimo, aliás, seu terceiro congresso nacional. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, Fasinho. Boa noite a você, boa noite a isso. O Padrinho, o Ciro, o Metroviário também. Você que também é do Metroviário, né? É, sou do Metroviário, operador de tempo. Perfeito. E nós estamos preparando, começa a abrir amanhã à noite, nosso terceiro congresso, quando a CTB completa seis anos de existência. O Wagner, a CTB hoje estaria com quantos sindicatos filiados, dentro daquela conta do Ministério do Trabalho? Nós temos duas situações. Uma, nós temos 700 sindicatos que são filiados à CTB e registrados no Ministério do Trabalho. E temos cerca de 350 que são filiados à CTB e um processo de registro no Ministério do Trabalho. Quando isso ocorrer, nós vamos ter cerca de mil sindicatos filiados à CTB. E você considera que a CTB, nesses três anos, atingiu as suas metas ou você apontaria alguma coisa que não pode ser feita? Não, nós, inclusive, na nossa opinião, nós fomos além do que a gente imaginava. Nós atuávamos dentro da CUT e isso não impedia, até mesmo, as nossas opiniões. E, com a saída da CUT, nós conseguimos aglutinar vários sindicatos com a linha do pensamento da CTB. Então, nós conseguimos, em seis anos, ser a quarta central sindical em número de sindicatos e muito perto da terceira central em número de associados, porque uma das características das sindicatos que são filiados à CTB é um lugar de sindicalizar. Perfeito. Então, nós vamos ter um congresso muito animado e comemorar esse avanço da CTB. Ô, Wagner, o congresso da CTB acontece num momento interessante e até preocupante no Brasil porque a economia não está andando na velocidade que nós gostaríamos e nós temos um patronato fazendo ataques sistemáticos a conquistas trabalhistas, como esse PL 4.330, que eles querem legalizar o capitalismo selvagem. Eu queria saber de você o que será o centro dos debates do congresso da CTB e que deliberações você acredita que vão emanar do congresso? O nosso congresso tem como tema avançar na mudança. Nós consideramos o seguinte, para poder enfrentar a fúria do capital, que é retirar direitos, enfim, nós precisamos que o governo da presidenta Dilma aprofunde as mudanças. É preciso, na nossa opinião, mudar o modelo econômico, é preciso fazer reformas de fundo no país, porque, do jeito que está, a tendência é o país que está na crença. O que está? Chegou no pouco do que poderia chegar e só vai passar disso com mudanças profundas. E é isso que nós vamos debater no congresso e essa é a questão principal que nós vamos tirar como resolução. O governo tem que avançar sob pena de patinar, 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 e aí a boa inflação, porque eu tenho uma grande parte do dinheiro do país jogado para o balde que é o superávit primário. Sim, sim. E isso impede de investir em várias áreas sociais ou de investir no crescimento do país. Então, eu acho que a mudança, o governo tem que mudar, porque senão a crise que já está rondando para todo canto, ela vai vir para o Brasil também, com muito mais consequência graças ao trabalhador. Perfeito. Wagner Gomes, presidente da CTB, muitíssimo obrigado pela sua participação, que vocês realizem um congresso vibrante, com muitas resoluções, e nós da agência sindical vamos cobrir na medida possível e repercutir o congresso. Boa sorte, muito obrigado, um forte abraço. Muito bem, voltamos aqui com o Câmara Aberta Sindical, hoje com dois dirigentes metroviários, Paulo Pazin, que preside a Federação Nacional dos Metroviários, o Ciro Moraes, diretor de comunicação e imprensa dos sindicatos metroviários de São Paulo, que é o maior da categoria no país. Eu falei aqui em certo momento, a certa altura da minha explanação, sobre o avanço das terceirizações no metrô. Paulo Pazin ou Ciro Moraes, quantos trabalhadores tem a Companhia Metropolitana de São Paulo hoje e destes, quantos são terceirizados? 10 mil trabalhadores terceirizados devem ter um dobro no mínimo. Como assim? Nós temos 10 mil trabalhadores metroviários registrados como funcionários do metrô. E praticamente o mesmo número de terceirizados, considerando áreas de manutenção, áreas de limpeza e outras áreas. Mas a manutenção, ela é atividade meia ou atividade fim? Ou essa discussão não se chega a uma coisa? Na verdade, na nossa opinião, é atividade fim. Porque ela é imprescindível para o funcionamento do metrô. Claro. O restaurante não. Você dá o ticket, o sujeito vai comendo lá no bar da esquina. Exatamente. Por exemplo, o pessoal que entra à noite para fazer manutenção de via é fundamental para a circulação dos trens. No entanto, cada vez mais entra terceirizadas nesse tipo de função e a gente está lutando contra. Ainda bem que ainda não se aprovou esse PL 4330. Porque se aprovar esse PL é aí que generaliza... Legaliza o avanço. Legaliza tudo da terceirização. Aliás, eu queria aproveitar aqui a oportunidade. Já falei várias vezes sobre esse assunto. Já fizemos programas aqui sobre a terceirização. Mas as pessoas não têm ideia do quanto é draconiano esse projeto do Sandro e Mabel, do ex-empresário que agora não trabalha mais. Ele só explora o nome da bolacha Mabel. E desse Arthur Maia. Como isso é um ataque virulento ao direito dos trabalhadores. Eles estão, na verdade, tentando ressuscitar a emenda 3 que nós derrotamos e o Lula vetou. Eles querem embutir a emenda 3 agora no PL 4330. Permite que você contrate uma empresa. Eu sou dono de uma metalúrgica. Aí eu contrato uma empresa para fazer a parte, sei lá, de acabamento de uma peça. Aí essa empresa não faz, ela contrata uma quarta empresa. E aí essa empresa poderá contratar trabalhadores, inclusive como PJ. Então, o sujeito é frezador. Ele vai ter que ir lá na prefeitura, abrir uma microempresa, PJ. E em vez de receber no Olerite, ele vai ter que emitir nota fiscal. Uma coisa brutal que nós não podemos aceitar, mas de jeito nenhum. É um ataque à CLT. É um ataque à Constituição. Eu quero dizer o seguinte, viu, Ciro? E quero aproveitar aqui para desopilar o meu fígado. Porque quando foi aprovada a Constituição de 88, nós, que somos consequentes, dissemos o seguinte. É a melhor Constituição do Brasil. É uma Constituição que tem avanços extraordinários. E setores supostos também de esquerda, especialmente da esquerda que a direita gosta, diziam o seguinte. É uma Constituição conservadora. É uma Constituição que não teve muitos avanços. Quando os avanços foram extraordinários, dada a correlação de força. E também que sirva de lição àqueles que dizem que tem que jogar a CLT no lixo. A CLT é um conjunto de direitos que mantém uma estrutura de civilidade mínima nas relações capital-trabalho. E agora, até a CLT, eles atacam com esse projeto 4.430. Então, para aqueles setores do movimento de calca, acreditei em Papai Noel, que falaram que aquela Constituição de 88 era reacionária e que a CLT era carta de lavoura do Mussolini, quando nunca foi, então que fique esperto, porque nem isso a classe dominante brasileira quer aceitar, quer compreender como garantias que façam a mediação civilizada entre capital e trabalho. Ciro Moraes, como combater as terceirizações no metrô e por que chegou nesse nível? É, além do ataque com esse projeto de lei 4330, tem também um ataque na diminuição do pagamento quando dá rescisão de contrato de trabalho, também está tramitando no Congresso. para combater a terceirização, precisa de mobilização popular. Inclusive, na origem dos escândalos aí, do metrô aí, de corrupção, tem uma empresa terceirizada, a Tejofran, que é de um amigo do finado Mário Covas aí, o Antônio Dias Felipe. A Tejofran começou com uma empresa de limpeza, faz segurança, e agora já está na reforma de trens. Itaí é uma das empresas suspeitas de formação de cartel e faz parte do consórcio Via 4. As empresas terceirizadas avançam, inclusive, em conluio com os agentes de Estado, que acabam criando serviços para as terceirizadas entrarem e acabam sendo, inclusive, financiadoras de campanha. E só a mobilização, conscientização da população, para mostrar que a terceirização é uma degradação das relações de trabalho, das condições de trabalho, para a gente tentar sensibilizar a população, o povo dando mostra, dando continuidade das mobilizações populares que nós tivemos aí a partir de junho, para conter o ímpeto da classe patronal da burguesia que quer retirar da direita dos trabalhadores. Tejofran, que durante os anos do glorioso Mário Covas, fazendo a ressalva, deixa eu fazer a crítica e fazer a ressalva. Mário Covas foi um corajoso combatente a favor da democracia. É histórico aquele discurso que ele fez em defesa do Márcio Moreira Alves e depois ele foi importante no combate ao Centrão na Constituinte. Porém, as denúncias, choveram denúncias contra essa empresa Tejofran com relações pouco republicanas com o Estado e de tudo mais que se sabe quando essas empresas entram pela porta dos fundos de negócios com o Estado. Então, a Tejofran de triste memória. E aí começa, como abre as portas do Estado, ela daqui a pouco está até fabricando, vira até padaria, né? Porque ela começa a fazer um pouco de tudo, porque o dinheiro é fácil. Então, é isso a que você referiu o Ciro. Pazinha, antes de passar aqui para você, que eu quero tocar no assunto aqui do metrô de São Paulo, mostrar o que acaba de nos enviar o Robson Gazola, assessor de imprensa da Federação dos Comerciários de São Paulo, diretor aqui do canal, um informativo bem produzido, gostei da parte gráfica dele. Vitória, MTP, Ministério Público de Trabalho, dá prazo para a Drogaria São Paulo voltar a pagar PLR. Se não me engano, ela quis trocar por uma cesta básica, aqui teve até movimentação, então, quer dizer, cochilou o cachimbo cai. Ainda bem que o sindicato aqui, o Simprafarma, foi para cima, a Federação apoiou, e com isso eles criaram condições para uma negociação. E você, sindicalista, que quiser mandar seu material, mande que a gente vá divulgando aqui, como temos também aqui, o Jornal do Sindical dos Metalúrgicos de Guarulhos e região, que faz menção ao protesto nacional do dia 11 de julho. O protesto nacional mostra a força dos trabalhadores. O ato em Guarulhos foi um dos maiores do país, e de fato foi, nós até cobrimos lá e vimos que foi um ato grande. Aliás, Silo, eu estava hoje numa reunião na Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, que iniciou sua campanha salarial, e se discutiu um eventual dia nacional de paralisações em 30 de agosto. Queria saber se os metroviários estão engajados, e se a SP com luta central da qual vocês fazem parte, está mobilizada, e se você acredita que efetivamente há condições de paralisar. Que no discurso até eu paraliso, aliás, paraliso o mundo, quero ver, paralisar o trabalhador lá, parar o metrô, parar os ônibus, as lojas, os supermercados, as fábricas, etc. Na realidade, os sindicatos metroviários, ele não é da CSP com lutas, não está integrado a CSP com lutas. Tem a intersindical, CSP com lutas, tem dependentes. Esse ano, após, nós vamos ter eleições agora em setembro, e nós aprovamos no Congresso que, sobre a central sindical, a qual eventualmente faremos parte, após as eleições sindicais, nós vamos promover um amplo debate na categoria, e a categoria vai escolher qual central sindical, se vai ter central sindical ou não vai ter central. Nós estamos independentes de qualquer central, nós só estamos junto com os companheiros da federação, que nos representam muito bem a nível nacional. Mas não estamos na central. Quanto ao dia 30, inclusive, nesse exato momento, nós estamos tendo a Assembleia, nos sindicatos metroviários, está muito embrionária, a construção de uma paralisação geral, nós participaremos, sim, dos protestos, mas a paralisação dos metroviários não é dada como certa, porque ainda está no começo. Nós temos, como quanto dirigentes sindical, a vontade de que todos tivessem a consciência sobre a necessidade de parar para a melhoria do país, mas, infelizmente, nós não podemos garantir que os metroviários estão tendo, inclusive a Assembleia agora, eu não estou presente atendendo o convite dos camaradas aqui do programa, nós não temos a garantia de que os metroviários vão fazer a paralisação no dia 30. Perfeito, foi muito bom o que você falou e falou, assim, com transparência, porque é o seguinte, aliás, estou falando demais aqui hoje, a gente vem no ritmo acelerado, assim, não deu tempo de desacelerar. Quando eu comecei no movimento de carro, eu aprendi, então, a frase que eu uso até hoje, greve, a gente organiza para parar e não para para organizar. Então, é assim, nós não podemos, quando a gente vai pensar em fazer paralisação ou greve geral, jogar toda a responsabilidade nas costas de uma categoria ou de duas, no caso, os condutores de veículos, os metroviários ou, no caso, também, os condutores de trens. É preciso você criar as condições entre as categorias, mobilizar as categorias, conscientizar as categorias de que é preciso fazer o protesto, aí, sim, você acumula forças e aí os metroviários se sentem até mais, digamos, respaldados para parar. Os condutores se sentem mais respaldados para parar e os condutores de trens também. Senão, você joga toda a resposta em cima da categoria e aí a repressão vem em cima daquela categoria, evidentemente. É o que eu penso, não sei... Estou certo, Pazinho? Olha, veja, nós tivemos uma situação que nos levou a isso. Você citou o problema da emenda 3. No processo da emenda 3, também houve uma mobilização nacional. E, infelizmente, poucas categorias aderiram. Nós, metroviários, paramos. E atrasamos, na verdade, em duas horas, que para a gente, em São Paulo, atrasar duas horas já significa já praticamente uma paralisação do sistema. O que acontece? Como fomos só nós que paramos, o metrô demitiu alguns dirigentes sindicais. Isso causou, inclusive nós que estamos aqui, isso causou um trauma na categoria. E geram desgaste para a direção. E a categoria se sente, assim, preocupada se uma possível paralisação ela vai parar sozinha. Nós estamos conversando com a categoria da importância do momento, mas o nosso sindicato funciona assim, olha, quem decide tudo é a base. Nós fazemos duas ou três assembleias, se for o caso, para que, se for para ir para a greve, vá todo mundo junto. Porque se dividir, a classe trabalhadora é prejudicada. Perfeito. Olha, nós temos um intervalo, eu queria aproveitar aqui e chamar o intervalo que a gente faz habitualmente aqui no programa. E daqui a pouco voltamos com os nossos companheiros aqui, o Ciro e o Pazim, para falar do metrô de São Paulo. Já tem perguntas de telespectadores aqui, que eu vou fazer, evidentemente. mas é no segundo bloco do Câmara Aberta Sindical. Até daqui a pouco, então. A Fê Comerciários, formada por 68 sindicatos filiados no Estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento Fê Comerciários. Com o objetivo de fortalecer as bases comerciárias, o presidente Mota visitou Jacarei dia 15. O dirigente conversou com comerciários, almoçou com os vereadores Leandro Reis e Ana Lino, e se reuniu com Edinho Guedes, presidente da Câmara Municipal. Zaqueu Pieve, diretor da Prefeitura, e Itamar Alves de Oliveira, vereador. Durante a visita, encaminhou ao prefeito Hamilton Ribeiro reivindicações como a instalação de uma creche às mães comerciárias e a regulamentação do horário de funcionamento do comércio. À noite, participou de uma recepção com diretores e funcionários dos cinco comerciários e seus familiares. Na ocasião, o presidente Urubatã agradeceu a visita. Obrigado pela oportunidade, Mota, fazer esse trabalho aqui conosco e mostrar um pouquinho o que é o trabalho da federação juntamente com os sindicatos filiados. Na condição de presidente da Cooperativa Habitacional dos Comerciários do Estado de São Paulo, Mota participou da entrega de 74 casas que compõem o residencial Jardim Santa Emília, em Marília, dia 17. Presentes autoridades políticas, em especial prefeito Vinícius Camarinha, e sindicalistas, ao visar maior aproximação com a Fê Comerciários, o prefeito disse... Viu, Mota? A gente escuta muito isso. O maior desejo da família é poder ter sua casa, investir, poder decorar, poder ter um lugar próprio. E eu faço questão de estar junto com vocês nesse dia para poder comemorar essa conquista com vocês hoje. Empresários, vereadores e prefeitos da região de Tupã receberam o presidente Mota na manhã de sábado, dia 17. Os chefes dos executivos municipais de Oswaldo Cruz, Parapu e São Mourão, demonstraram interesse em firmar parcerias com a Fê Comerciários. O presidente Mota reforçou seu desejo em construir creches à família comerciária. Uma creche que funcione, né? No horário que funcione o comércio. Domingo, dia 18, os cinco comerciários de Ourinhos abriu seu campeonato de futebol. O eterno craque do Palmeiras, César Maluco, agora consultor esportivo da federação, prestigiou a abertura dos jogos ao lado do presidente Mota, cujo nome intitula o campeonato. Sindicalista comerciário, oriundo de Ourinhos, o secretário adjunto do emprego e relações do trabalho, aparecido Brusa Rusco, homenageou o palmeirense César Maluco com uma placa ao lado do presidente em exercício do sindicato Luiz Gomes. A dinâmica café sensorial promovida pela Fê Comerciários foi realizada nas cidades de Lorena, dia 13, e em São José dos Campos, dia 14. Há anos, a proposta tem percorrido todo o estado, visando a inclusão de pessoas portadoras de necessidades especiais no mercado de trabalho. Catanduva e Matão vão se enfrentar na disputa pelo troféu Luiz Carlos Mota na final da sexta Copa de Futsal da Fê Comerciários, que acontece dia 24 de agosto, sábado, às 17h, no ginásio Falcão, em Praia Grande. Itapéva e Santos vão se confrontar no jogo em busca do terceiro lugar. A semifinal do torneio aconteceu domingo, dia 18, no Sesc Piracicaba. Tradicionalmente, a Federação dos Comerciários de São Paulo homenageia uma destacada celebridade do futebol. Este ano, o pontapé inicial da finalíssima será dado pelo eterno craque Roberto Rivelino. Olá, profissionais de beleza, do mundo da beleza. Meu nome é Maria dos Anjos Mesquita Hallmeister. Eu sou presidente do sindicato que representa a nossa categoria na grande região metropolitana. Desde o dia 18 de janeiro, a nossa profissão foi regulamentada. Cabelereiro, manicure, esteticista, depilador e maquilador, graças a contrato. E a Nova Central, que nos deram o apoio logístico, principalmente financeiro. A Nova Central tem um estúdio diferente das outras centrais existentes no Brasil. Porque ela é a única central cuja estruturação se dá através do plano confederativo. Então, a nossa base principal passa pelas confederações. A nossa base principal são os sindicatos, as federações e as confederações, que são todos filiados em pé de igualdade. O sindicato é filiado, a federação é filiada, a confederação é filiada. Mas, do ponto de vista do trabalho orgânico, a Nova Central, antes de ir numa base, por exemplo, dos servidores públicos, a diretoria da Nova Central primeiro vai conversar com a confederação, que é daquele plano. Se é um trabalho nos rodoviários, primeiro conversa com a confederação naquele plano, na indústria, no turismo, hospitalidade e assim por diante. Então, é por isso que nós temos essas confederações que formam o suporte para a nossa ação sindical. Muito bem, voltamos com Câmera Aberta Sindical. O Robson Gazola manda avisar que, devido ao fato do momento comercial ter ficado um pouquinho mais extenso, é porque na edição, às vezes, não dá tempo de dar aquela encurtada, porque faz tudo muito rápido. Nós vamos nos estender quatro minutos no final. Obrigado, viu, Robson? Temos aqui perguntas de telespectadores. Edna do Ipiranga, por que será que o governador Alquimim demorou tanto para ficar sabendo do propinoduto? Eu não acredito que ele não sabia. Porque, veja bem, um esquema desse tipo, que opera dentro do sistema metroferroviário, porque não é só no metrô, na CPTM também, que opera há cerca de 20 anos, é impossível que nenhum governo do Estado perceba. Aliás, um dos secretários, Cláudio Sena Frederico, num ato falho na Folha de São Paulo, ele acabou confessando que sabia. Porque, veja a frase dele, ele disse que achava estranho que realmente não eram competitivas as licitações, não eram competitivas as licitações. Qualquer gestor público ia perceber que, se as licitações não são competitivas, é porque tinha um cartel, é que tinha uma combinação entre as grandes empresas. Então, eu não acredito que o governo, falando com toda franqueza, que o governo, os sucessivos governos do PSDB, não soubessem da existência desse cartel. O Ciro, se fala, sei lá, em 450 milhões de reais, a cifra é grande, né? Eu te pergunto, caso efetivamente tenha ocorrido esse desvio, né? Porque o cheiro é forte, né? E caso tenha havido, e esse dinheiro, vamos considerar que esse dinheiro, em vez de ter sido desviado, ele fosse aplicado no sistema, que melhorias ele traria para a cidade? Por exemplo, melhoraria o metrô, a eficiência do metrô, melhoraria o salário dos trabalhadores, a tarifa ficaria mais barata? Teria condições de contratar mais trabalhadores, a última cifra que estimavam do Romba era 577 milhões, né? Já tinha passado os 425, e além de ter condições de contratar mais trabalhadores, poderia ser investido na expansão do sistema, e o metrô, essa história de quem não sabia, é história. Lá atrás, o metrô já implantou um seguro para os dirigentes estatais, lembra, né? Que garantia os dirigentes estatais que fossem surpreendidos com processos para não terem prejuízo, ter um seguro bancado pelo Estado para que o dirigente estatal seja coberto juridicamente e se tiver que pagar o bolso dele algum prejuízo para a empresa, o Estado banca esse seguro. O Estado quer dizer o povo, né? O povo, o Estado já era riqueza. A Sabesp já tinha esse seguro aí desde 96, para o metrô, desde 2002, o Alquimim colocou para o metrô e para a CPTM, esse seguro para indenizar dirigentes condenados por contratos lesivos, por danos ambientais, assédio moral e até sexual. Então, os tucanos não dão ponto sem não, eles já estavam prevendo que uma hora ia estourar isso aí. Os documentos, as 15.399 caixas de documentos que relataram o sumiço só em dezembro do ano passado, três dias depois falaram que os documentos haviam sido queimados, eles sumiram 50 dias depois da lei que obriga a abertura dos documentos para a pesquisa pública. E naqueles documentos tinha contrato de reforma, contrato de aquisição, de falhas copese da Comissão Permanente de Segurança do Metrô. Então, não é ponto sem não que a atual gestão, infelizmente, do governo do Estado dá. Eles tinham, eles já previam que cedo ou tarde poderiam roer a corda alguém dessas maracutaias do Estado e eles já prevendo isso já fizeram lá na década passada um seguro para garantir os dirigentes estatais caso a casa caísse para os caras não tomarem prejuízos e a cobertura, inclusive, para cônjuges e dependentes para não tiverem que pagar do bolso os prejuízos imputados à população do Estado. Eu estou surpreso e para não dizer chocado porque eu estou entendendo que isso é uma chama bolsa à corrupção. Exatamente. Porque, que nome que tem? E se eu sou condenado e claro que as pessoas, em regra, não estou falando da exceção, são condenadas mediante prova, documental, testemunhal, inquérito, apuração, grau de recurso, etc, etc. E ainda o Estado paga? Então, nós estamos diante de uma coisa impressionante que eu já chamo aqui de bolsa à corrupção. Depois eu queria conversar com você após o programa sobre isso porque nós vamos repercutir esse assunto. Nino Nogueira, do bairro do Limão, nosso amigo que participa de todos os programas, belíssima figura humana, diz aqui, estive no Japão e o metrô lá é extraordinário em qualidade, pontualidade e eficiência. Quase 90% da população utiliza o metrô que ocupa boa parte da cidade. Eles trabalham em prol da população. O que precisamos aqui no Brasil, diz o Nildo, é colocar gente responsável que queira fazer um bom trabalho de melhoria e ampliação do metrô. Trocar os políticos que não fazem nada e sim colocar o que se preocupa com a população. Parabéns aos sindicatos metroviários pelo bom trabalho. Está certo o Nildo aqui no que disse? Com certeza. Nós, inclusive a nível nacional na federação, nós estamos lançando uma campanha para que seja determinado pelo menos garantido 2% do PIB para anual, todo ano, para investir em sistema metroferroviário no país. Correto. Por exemplo, no auge das mobilizações de junho, a presidenta Dilma anunciou 50 bilhões. 50 bilhões não é menos do que isso de uma vez para sempre. É menos do que isso que nós estamos reivindicando. Não resolve o problema e o pior de tudo, isso que talvez a população não saiba, mediante privatização. Esse dinheiro seria utilizado para privatizar, para terceirizar, ampliar o sistema e entregar para a iniciativa privada. Isso leva a uma situação de cada vez mais a tarifa ser mais cara. Por exemplo, onde o sistema é totalmente privado, que é no Rio de Janeiro, porque no Rio não tem metrô estatal. Então, ferrovia, metrô, barca, ônibus, tudo é privado. A tarifa de lá é a mais cara do país, é R$ 3,20. Tem uma relação direta no custo entre a privatização e o custo final para o consumidor. Com certeza. O empresário, ainda mais num sistema como o metrô, cujo investimento é alto, ele só entra para obter lucro. Eu acho que um dos grandes méritos que teve a mobilização que a juventude fez em junho é mostrar que transporte não pode ser mercadoria. Transporte tem que ser um direito social, um direito universal para toda a população. E a iniciativa privada o que ela quer? Ela quer lucro. Ela quer dinheiro fácil. É o que ela faz, aqui os ônibus fazem em São Paulo, o metrô faz no Rio de Janeiro e a linha 4 aqui, a população não sabe, mas a remuneração da linha 4 não é a mesma remuneração nossa. O Estado banca uma diferença porque é privada, a linha 4 é amarela. Como ela é privada, é uma PPP, o Estado banca uma diferença do dinheiro nosso, do dinheiro público. Gozado, é o Estado bancando o risco do capitalista. Assim é fácil ser capitalista, né? Seu Arte Batista está lá pegando dinheiro de rodo no BNDES, assim até eu que sou mais bobo consigo ser empresário. E faleu. Não é, Ciro? Conseguiu falir aí, né? É, e quero ver quem vai pagar essa conta, viu? Eu não estou disposto a pagar a conta de lá até porque com o nível de vida que ele tinha. Aliás, ele tinha lá, é impressionante, a casa grande brasileira. Deixa eu falar, vai. O sujeito é tão ridículo, tão ridículo, é tão despudorado, é tão descarado, que ele tem uma Mercedes numa redoma de vidro na sua casa, dentro da sala. Você tem uma Mercedes, você ganhou dinheiro, pelo menos fica na garagem, no funcionamento. Ficava como uma joia, uma espécie de diamante dentro da casa. Espero que também aquela Mercedes não tenha sido o Estado brasileiro que financiou, ou seja, recurso público. Bom, nós temos aqui agora uma reportagem, como lá em todo o programa. Eu gostaria de pedir licença aqui ao Pazim e ao Ciro para a gente mostrar a reportagem. Depois nós tocamos o programa até o final, tratando de metrô, transporte sobre trilhos, direitos dos trabalhadores, esse problema das terceiras ações. E também vamos voltar a falar aqui como é que fica agora a situação, né, perante essas denúncias. Por quê? Não é uma suposta, uma coisa aventada. A Cimes é reconfessa. Ela foi lá e confessou que cometeu crime. Então, se tem crime, tem que ter apuração e a venda apuração tem que ver a justa e devida condenação. Vamos a reportagem, voltamos já já. É manifestação hoje, manifestação com a filha de orneamento. A União Geral dos Trabalhadores realizou nos dias 13 e 14 de agosto sua segunda plenária nacional. O evento reuniu mais de mil delegados de diversas categorias e estados do Brasil. Com o tema UGT e a Constituição de 88 regulamentar e cumprir para uma plena democracia, os delegados debateram e tentaram fazer uma leitura crítica sobre a atualidade da política e qual o papel da central nessa nova estrutura. Tem mais de mil pessoas participando do Brasil inteiro e nos dá agora a legitimidade e a capacidade de instrumentalizar uma central que é grande e nos orgulha muito, a UGT, de influir nas políticas públicas em especial voltadas à saúde, à educação e em especial à cidadania. Nós somos apenas um elemento da sociedade que é o movimento sindical. Então eu acho que esses movimentos sociais estão fortes, crescentes, achamos que ele tem que ser intensificado e a estrutura sindical brasileira tem que se colocar à disposição desses movimentos sociais e integrar as fileiras para fortalecer as conquistas sociais que são bandeiras da central sindical desde 1940. Dentre as moções aprovadas pela plenária está a de repúdio ao PL 4330 que trata das terceirizações, principalmente no setor público. O mundo inteiro terceiriza as coisas. O que nós devemos ter em mente é o seguinte, o que pode não terceirizar? Atividade de fim pode terceirizar? Questões que são de fundamental importância para o país como vamos, por exemplo, pegar a energia elétrica, o setor elétrico eu sou contra a terceirização do setor elétrico, eu sou contra a terceirização da Petrobras, mas o governo federal são mais de 360 mil trabalhadores terceirizados no país da Petrobras e a quem interessa isso? Por que a Petrobras não faz concurso público, então? E no que tange a 4330 também é uma preocupação muito grande pelos servidores públicos em especial, tem uma moção específica e outros. Como estamos participando de uma mesa de negociação, achamos por bem continuar fazendo com que haja um aprimoramento do 4330, tirando aquilo que precariza, aquilo que traz prejuízos aos trabalhadores e tentar construir realmente uma lei que regularmente, porque não existe lei nesse campo, existe um entendimento jurisprudencial do TST, mas isso é pouco, nós queremos na realidade até dar mais garantias às pessoas que porventura estejam ativando como terceirizados e àqueles que não são ter a garantia de que não serão e terão essa compreensão legal. muito bem, voltamos com Câmera Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, hoje falando do metrô de São Paulo, de questões de trânsito, das condições de trabalho dos metroviários e de outras coisas que estão nas manchetes dos jornais aí, infelizmente, envolvendo uma companhia importante para a população, para o Brasil inteiro, porque sendo importante para São Paulo, tem repercussão nacional. aí em tenebrosas, transações, jogos de cartas marcadas, desvio de dinheiro e coisas que a gente espera um dia não ter mais que ficar comentando no programa de televisão porque cuidar de coisas mais importantes do que essa ladroagem que infelizmente é uma regra em tantos lugares do nosso país. O Ciro, sabe-se, eu até peguei um estudo de ética, o terceirizado ganha menos, permanece em menor tempo, ele é vítima de rotatividade e sofre mais acidentes de trabalho. No metrô, vocês também têm esses componentes na terceirização ou não? Olha, nós temos exemplos muito ruins de terceirização, inclusive a empresa que está cuidando, a Tejofran foi uma das empresas que cuidou muito tempo da maioria das estações, das linhas do metrô, agora tem uma empresa exigir limpe, onde os trabalhadores têm atrasado o seu vale-transporte, aí não conseguem trabalhar, acaba sendo descontado, são uns acordos coletivos draconianos onde não aceitam um atestado de saúde, desconto de trabalho, e se perde um dia de trabalho, os trabalhadores perdem a cesta básica e atrasam pagamento, nós já estivemos junto com o CIEMAR, com o Sindicato dos Companheiros Terceirizados na Superintendência Regional do Trabalho e é recorrente, os terceirizados é alta rotatividade, tem muitas gatas, como nós chamamos essas empresas terceirizadas, onde o cara começa a trabalhar, nem ao menos o metrô está com permanente reformas, então é mais ou menos um cartão de disposição do governo do estado e eles sempre maquiam deixam as estações, o metrô bonitinho para mostrar serviço, dizendo que está investindo no transporte, mas na prática não está melhorando em nada o transporte. E nós temos trabalhadores terceirizados que nós temos conhecimento que o cara começa a trabalhar sem ao menos registro de trabalho, o cara está lá prestando serviço contratado, com absolutamente bico, sem as mínimas condições que a CLT garante que nós discutimos no programa hoje, e o avanço da terceirização avança junto com inclusive com essas reformas de trem, com esses contratos suspeitos do governo do estado aí, você chega no pátio Jabaquara uns 20 anos atrás só tinha metroviário, uniforme do metrô, logotipo do metrô, agora você vê uns 4, 5 uniformes diferentes que é a entrada das terceirizadas e as péssimas condições de trabalho, o pessoal recebe um salário muito pior do que o dos metroviários, trabalham muito mais, com menos garantia e com alta rotatividade como você descreveu, e só a conscientização da população, só uma mobilização dos trabalhadores classista, popular, para barrar o avanço da terceirização que só favorece aqueles compadres dos gestores desonestos públicos. Perfeito. Luiz Pazin, aliás, Paulo Pazin, nós aqui estamos falando dos problemas, e o sindicato, naturalmente, o movimento de cal precisa apontar os problemas, pôr o dedo, botar o dedo na ferida, mas eu te pergunto, você é um profissional já experiente, que medidas você, me aponte três medidas para melhorar o metrô de São Paulo para os trabalhadores, a eficiência e para a população. A primeira delas não tem como fugir, tem que ampliar, a rede. Não há como o metrô funcionar bem se a gente não tiver investimento pesado em ampliação da rede. A segunda questão que eu acho importante nesse mesmo contexto é a discussão da tarifa. Eu acho que a gente tem que começar a entender aquilo que foi colocado pela juventude, que é a redução da tarifa. Para a população ter uma noção, nós fizemos um estudo que se aplicasse a inflação na tarifa, de 95 até agora, a tarifa teria que ser no máximo 1,90. E hoje é quanto? Hoje 3. Depois da mobilização que fez com que reduzisse de 3,20 para 3 reais. Bom, aqui tem um ganho extraordinário, um ganho real. Um ganho real, mas por que tem esse ganho? Aí entra a outra questão, é porque na verdade não se entende que o transporte é um direito. quando eu pago imposto, que é descontado no meu salário, como todo mundo paga, nós já estamos dando dinheiro ao Estado para investir em quê? Saúde, educação e transporte. E por último, eu acho que ajudaria, seria fundamental, por fim, as terceirizações do metrô. E contratar mais funcionários para garantir, para garantir, por exemplo, que o metrô funcione mais horas. Tem muita gente da população que mora lá no fundão da Zona Leste que reclama que ele vai lá pegar o primeiro trem e ele fica esperando na linha de bloqueio porque o primeiro trem a gente só despacha ele 4h40 da manhã. Então, se eu tivesse mais funcionário permitia que pudesse abrir um pouco mais cedo. Pelo menos às 4h da manhã você acha que ajudaria? Ajudaria muito. Tem até, inclusive, um grande movimento em relação a isso, inclusive algumas medidas vão ser tomadas nesse sentido. Então, essas três medidas seriam fundamentais. Perfeito. Ciro Moraes, diretor de imprensa e comunicação dos sindicatos metroviários de São Paulo. Rapidamente, eu tenho observado uma entrada enorme de jovens no mercado de trabalho. No metrô, também há jovens e se houver essa juventude, essa porte da juventude, como é que o sindicato faz para trazer essa rapaziada para a luta sindical? Recentemente, as últimas contratações, nós temos conquistado bastante colegas jovens, muitos estudantes, o índice de estudantes, inclusive da USP, na categoria subiu bastante. E ainda bem que devido à facilidade de informações hoje em dia, essa rapaziada, ela é bastante consciente, participativa, nos últimos anos nós tivemos assembleias decisivas de campanha salarial com uma participação com mais de duas mil pessoas na nossa quadra e mais jovens, os antigões já estão meio acomodados e quem tem sido a vanguarda nas nossas lutas, ainda bem, tem renovado as lutas metroviárias, são os mais jovens, mesmo porque entraram com salários mais aviltados, com a carga horária maior, os antigos haviam conquistado na década de 90 as 36 horas semanais e os jovens agora estão entrando com 40, temos muita luta para fazer e ainda bem que essa juventude tem participado, é uma juventude consciente que tem acesso a comunicação, as informações e tem renovado, tem dado muito fôlego com sangue novo para a categoria metroviária. Nós tivemos umas belas campanhas salariais recentemente graças a esse sangue novo e a essa juventude que faz parte do nosso quadro, nossos colegas, companheiros e camaradas de trabalho. Paulo Pazim, eu de vez em quando que eu vou ali no metrô da República que eu geralmente pego o da República ou da Santa Cecília. Eu às vezes observo que tem mulheres trabalhando no metrô, até de segurança você vê, nos guichês também. É grande a presença feminina na categoria hoje? E te pergunto, é difícil mobilizar, é mais difícil mobilizar a mulher do que o homem trabalhador? Olha, a nossa categoria tem uma presença feminina em torno de 30%, em algumas áreas mais, outras áreas menos e nós temos uma atuação, as companheiras da diretoria do sindicato têm uma atuação muito boa e que têm trazido as mulheres metroviárias a participar. Vou dar um exemplo. Nós fizemos uma denúncia há tempos atrás sobre um programa que tem na televisão Zorra Total, as meninas fizeram, as meninas metroviárias. Eu me lembro, eu me lembro. E aquilo impactou muito e abriu muito espaço dentro da categoria. Quando tem 8 de março, por exemplo, as companheiras realizam atividades em todas as áreas do metrô, envolvendo as mulheres, conscientizando os homens e isso tem criado no nosso sindicato um espaço que faz com que as mulheres tenham bastante participação. E nas greves e nas lutas a presença feminina sempre foi destaque no metrô. E acredito em todas as categorias. As mulheres, eu acho que hoje, como diz o senhor, eu falo de vanguarda da juventude, as mulheres também são vanguarda da luta. E a gente fica muito feliz que o nosso sindicato tenha aberto espaço para elas. Ainda não chegamos ao ideal. As mulheres ainda têm questões que elas têm dificuldades, por exemplo, não ter creche no próprio sindicato às vezes para atividades, mas eu acho que elas estão avançando muito graças à participação das companheiras da diretoria. Ciro, rapidamente, vai haver eleição do sindicato agora em setembro. Será a chapa única ou você acha que vai ter disputa? Não, tem duas chapas escritas. A chapa que é da atual diretoria e a chapa que é mais composta pela diretoria da antiga gestão. Certo. E vamos disputar. E foram chapas que não foram votos de nome a nome na base, foram composições de chapas. E espero que a categoria metroviária escolha bem a melhor chapa e que a democracia prevaleça e a próxima gestão que a gente tiver à frente do sindicato mantenha a luta dos trabalhadores metroviários para vitórias e conquistas para a categoria. Você vai compor a chapa 1? Não, por incrível que pareça, a chapa da atual diretoria é a chapa 2. E o Pazir, você integra agora a chapa? Não, na verdade, eu estou na federação, eu apoio, todo mundo sabe, a chapa 2, mas eu não estou integrando a atual diretoria, até porque eu acho o seguinte... É da atual diretoria, mas não vai entregar a próxima. Na próxima, não vou me candidatar, não. E tem muita gente nova, nós abrimos muito espaço para a galera nova na chapa 2, que é a chapa da situação. Muito bem, nós chegamos aqui ao final do Câmara Aberta Sindical, o Ené está mostrando, até agora tem uma plaquinha que falta um minuto, eu quero agradecer muitíssimo o Ciro Moraes, diretor de comunicação e imprensa dos sindicatos metroviários de São Paulo, sempre gentil em nos atender, o Paulo Pazin, que preside a Federação Nacional dos Metroviários, também muitíssimo obrigado, eu espero que a gente tenha feito um bom programa, que a gente tenha esclarecido sobre o metrô, sobre as condições de trabalho, sobre as tarifas, que tenham também lançado luz um pouco sobre essa questão da denúncia que está ocorrendo agora de desvios e formação de cartel, e dizer aos metroviários que nos assistiram, e também aos dirigentes aqui presentes, que todos os assuntos do metrô e dos metroviários são de interesse público, interesse dos trabalhadores, porque, é claro que até pessoas de classe média andam de metrô, mas basicamente, quem é transportado do metrô é o povo trabalhador, portanto, assuntos ligados ao metrô têm relação direta com o interesse dos trabalhadores, comerciários, bancários, vigilantes, metalúrgicos, químicos e tantas outras categorias, portanto, quando houver assuntos assim, entre em contato com a gente, se vocês não puderem vir, a gente repercute, mostra aqui, divulga cartazes, etc. Por falar em cartazes, tem um último cartazes que eu esqueci de mostrar aqui, que é do Diese, vamos encerrar o programa com ele. O trabalho está em nosso dia a dia, inclusive na sala de aula, curso superior de ciências do trabalho no Diese, inscreva-se já, www.escola.dieze.org.br, que é a escola que fica aqui no centro de São Paulo, na rua Aurora. O Diese dispensa apresentação, é uma entidade séria, de respeitabilidade, portanto, quem quiser fazer o curso, é só entrar em contato lá pelo site que nós dissemos, ou então ligar lá para o Diese, entrar no site do Diese, e ficar sabendo. E, com essa convocação para que você estude, eu queria estudar dentro de tempo, para que todos nós estudemos mais, eu encerro aqui o Câmara Aberta Sindical, mandando um abraço a todos e a todas que nos acompanharam. Até quarta-feira que vem, sempre debatendo o mundo do trabalho. Um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.